Música Certo carro do grupo B, correto Vou pegar aqui os óculos Aqui está o vaso, esses carros estão fuidos... tristinhos, é um turbolé muito forte Acaba que atrapalha muito a iligibilidade, Mas vamos lá, vamos lá! Vamos, mas vamos conseguir Oh, que pulado! Consegui Não liguei a partir de voo aparecer no vídeo Vamos lá, vamos lá Cuidado para não rodar Vamos lá Montagem É muito difícil Está muito difícil A carro está rodando aqui, muito fácil Acabou que o ambiente É uma pancada Olha lá, vem chegando Olha lá, vem chegando Olha lá, vem chegando O cara vai entrar ali agora No bloco Não pode vacilar aqui, né? Vamos tentar pegar ele Caramba, ele está muito na frente Vamos tentar pegar ele, agora está meio descendo Vamos lá Ah moleque, na última curva Nossa, na última curva galera É isso aí Essa aqui é a nova expansão hein Panpec Esse é o Audi 4 Fiquei aqui Em segundo lugar Poder ter cometido alguma penalidade E tomei pontuação galera Então é isso aí Até para gostar do vídeo Se gostar, se inscreva no canal Até mais Valeu e fui! E aí E aí